Próxima rodada de confrontos começa pelo candidato Nunes. O senhor é quem faz a pergunta. Olha, vamos falar aqui, então, de meio ambiente e de habitação. Nova Palestina, uma área de mananciais, que você fez lá a invasão em 2013. Era bom você explicar para as pessoas por que você levou aquelas pessoas a invadir aquela área, uma área de mananciais de proteção ambiental. Fique à vontade, candidato Boulos, o seu tempo está valendo. Vamos lá, que bom que ele trouxe essa questão, porque ele sempre joga ali de uma maneira meio fugidia, como ele sempre faz, fugindo das coisas. Vila Nova Palestina é uma comunidade, lá na M. Boimirim, que há muito tempo luta para ter uma moradia digna. A gente conseguiu aprovar um projeto lá de moradia, o Bruno Covas assinou a desapropriação e o Ricardo Nunes, mais uma vez, traiu a memória do Bruno Covas. E por briga política, porque sabia que eu seria adversário dele, quem é daquela região sabe, do Capela, do fundão da M. Boimirim sabe do que estou falando, deixou o decreto vencer e não assinou outro. Aquele decreto e aquele projeto habitacional estavam totalmente de acordo com a CETESB. Seria um projeto modelo ambientalmente, com esgoto ecológico, com energia solar. Você não fez por birra, por politicagem, por briga, por uma cabeça pequena. É uma pena isso. E, aliás, não foi só lá que você não fez isso. E, para tentar me atacar, prejudicou aquelas famílias. Você não fez isso em outros lugares. Por briga política, por causa de eleição, recusou ceder um terreno, um terreno que o Bruno já tinha acertado ceder para a Unifesp, para o governo federal, para construir um hospital do câncer, gente. De 17 andares, o dinheiro viria tudo do governo federal. Podem apostar. Apostem na mudança que nós vamos fazer, junto com o Lula, esse hospital do câncer. Que ele não quis ceder o terreno por causa de eleição. Que coisa pequena, não é, Ricardo? Quem tem esse tipo de cabeça não pode governar São Paulo. Agora, eu queria aproveitar para deixar uma pergunta para você. Já não respondeu várias. Eu não vou ficar insistindo que você fica constrangido, que você fica irritado. Eu vou te perguntar... A gente falou de privatizações. Você agora está falando da Enel. Você ajudou a privatizar a Sabesp. Já disse, uma tragédia anunciada. Agora, você também fez a privatização dos cemitérios na cidade de São Paulo. Criou uma indústria da morte. Eu queria te perguntar, aí sim, se você se arrepende de ter feito isso e piorado a qualidade do serviço. Olha, o que tem de verdade da Nova Palestina é que ele fez aquela invasão num terreno privado, particular, em 2013, e abandonou as pessoas. Estão lá as pessoas abandonadas. E o que eu estou fazendo? O maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo. Até o final do ano, 72 mil unidades entre as entregues, as já em óbvios já contratadas. Hoje, inclusive, entregamos 2.711 documentos documentos de propriedade para as pessoas ali da Charca do Conde, no Jardim Mirna, no Grajaú, que eram pessoas que estavam em área de risco. A gente está fazendo esse grande empreendimento que vai ter um céu, duas escolas, uma UBS. Eu não pude ir lá entregar por causa do período eleitoral, mas vi as fotos, a alegria das pessoas. Olha a diferença dele para mim, de invasão para construção. É muito diferente. Eu queria muito poder ter aqui com você a sua oportunidade de continuar, de continuar fazendo esse trabalho correto, sério, respeitando as leis, o que está escrito na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Ter progresso com ordem, não com desordem, não com invasão, não com invasão. Isso não é possível dar certo, como a Nova Palestina não deu. Mas aquelas pessoas que estiverem cadastradas lá na Coab, elas sabem que a nossa fila está andando e que a gente vai realizar o sonho das pessoas como eu estou realizando de 72 mil famílias. Sua tréplica, candidato Boulos? Gente, percebam, reparem, ele não respondeu sobre os cemitérios, não falou uma palavra sobre a pergunta que eu fiz a ele. Vocês percebem? Ontem teve um caso escandaloso de uma mulher de 23 anos que morreu de pneumonia e ficou três dias para ser enterrada porque a família não tinha os R$ 850 para pagar o caixão social. Muita gente na hora da dificuldade com seus entes queridos tem passado por isso em São Paulo porque ele privatizou. Aí depois joga a culpa nos outros. Sempre a culpa é dos outros. Vocês percebem qual é o método? Em relação à moradia, a mesma coisa dos céus. Ele teve três anos e meio, tinha dinheiro, não fez nenhum céu. Está falando em 72 mil moradias, entregou oito de verdade. Aí diz, estou fazendo, teve tempo, não fez, foi trabalhar em tempo de eleição só para tentar enganar você. Gente, eu quero aqui dialogar com você que está em casa. Eu sei e tenho conversado com muita gente que quer a mudança, que sabe que São Paulo não merece ficar na mão de alguém que teve a chance e não fez. Mas que às vezes tem um receio. Fala, será que vai dar conta? Houve muito dessas mentiras de radicalismo, de extremismo, de invasão. Põe a mão na consciência, pessoal. Eles jogam essas mentiras para desestimular a sua esperança, para fazer com que você não aposte na mudança. Fizeram o mesmo com o Lula na eleição passada. Diziam que o Lula ia fechar a igreja, você lembra? Que ia fazer kit gay, você lembra? O que fez? Existe isso. O Lula está há dois anos como presidente. Ao contrário, essa semana ele sancionou o dia da música gospel. Eles jogam com a mentira para te assustar. Não se assuste. Tenha confiança na mudança. Eu me preparei, juntei um time, chamei a Marta Suplicy de vice. Não se deixe levar por esse tipo de discurso. Vota no 50, dia 27, para a gente mudar São Paulo.